Olha só, reparem que aqui, ó, vou tentar mostrar pra vocês, tem umas laçadinhas que não foram dadas. Tá vendo aqui o fiozinho solto? Esse fiozinho é aquela parte que nós não pegamos, lembra? Então, agora desse lado, a gente não vai pegar aqui pela frente, não, como a gente pegou na outra carreira. A gente vai pegar aqui atrás, ó, tá vendo aquele fio que a gente não pegou antes? A gente vai pegar aqui, ó, e aí, você faz o seu ponto baixo. Sempre pegando por trás aqui, ó, pela parte de lá. Porque é pra gente continuar fazendo aquela ondinha que eu falei pra vocês. Vamos encerrar aqui, então, com o ponto baixo, que é pra eu poder mostrar pra vocês que diacho de ondinha é essa que essa menina tá falando. Vamos ver? Ó, vou aumentar aqui. Olha só, agora já dá pra ver melhor. Vocês conseguem visualizar um relevinho? Como é ponto baixo, é pouquinho. Olha aqui, ó, aqui você já vê um relevinho e aqui também. Ou seja, quando você passa a mão, você sente, né, que ficou um desenhinho. Isso daí é quando você pega a correntinha da carreira anterior, ou pela frente, ou por trás. Aí, você consegue obter esse tipo de desenhinho. Essa é a parte da frente do trabalho, tá? Bom, já sabe. Uma correntinha, vira o trabalho, e novamente, você vai pegar só por aqui, pelo primeiro ladinho, né? E faz o teu ponto baixo até o final da tua carreira. Vamos nessa, então? Simbora, então, meninas. Ok, deixa eu explicar, então, pra vocês o que vocês terão que fazer para que a gente possa dar continuidade. Nós vamos forrar a bolsinha. Vou colocar de lado, pra vocês conseguirem entender. Esse forrinho vai aqui. Vamos pegar ele? Ó, ele vai aqui, tá vendo? Só que a gente não vai fechar o círculo todinho, porque eu vou fazer uma espécie de sacolinha aberta, porque é pra criança. Como é que eu vou colocar um zíper? Criança vai se embananar toda. Então, eu vou deixá-la abertinha. Então, essa parte que eu tô fazendo agora, ó, essa parte aqui, ela só tem que cobrir a metade do CD. Então, ó, tô pondo a agulha. Esse pedacinho aqui, dessa forma, tem que cobrir essa volta inteira, ó. Você vai trabalhar até que esse pedacinho chegue aqui deste lado. Quando chegar do outro lado, tu para, ok? Vamos lá, então. Olha só, eu já consegui chegar no fim, ó. Então, só pra vocês terem ideia. Tá aqui na metade, tá vendo? Vou segurar assim pra vocês verem. E aí, ó, chega até a outra metade. Tá vendo? Aqui eu já montei a estrutura da bolsa. Agora, é hora da gente fazer as diminuições pra fazermos a alça, tá bom? Uma vez que você esteja no final da carreira, você vai fazer uma correntinha pra virar. E aí, você vira o trabalho. Passe a sua agulha por dentro da próxima correntinha. Puxe o ponto e arremate de uma vez só. Você acabou de diminuir um ponto. Faça uma correntinha pra dar altura e continue trabalhando com o seu ponto baixo, normalmente, até o final desta carreira. Cheguei no final desta carreira, faço uma correntinha pra virar, viro o trabalho e, novamente, passo a agulha pela primeira correntinha e arremato de uma vez só com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha pra subir e continuo trabalhando. É só eu continuar trabalhando com o meu ponto baixo, como em todas as outras carreiras. Meninas, a cada carreira que você for virar o seu trabalho, você vai diminuir um ponto. Até você ter somente dois pontos na sua carreira, ok? Então, o limite são dois pontos. Continuem a diminuição até obter somente dois pontos na carreira. Olha só, eu já cheguei às minhas duas carreirinhas, ó. Tá vendo aqui que eu só tenho duas? Ó, que porquinho que tá tão pitinininho, dá até dó, coitado. Mas, ó, é isso daqui que a gente tinha que fazer. Vamos ver lateralmente? Fica mais legal de ver. Ó lá, ó. Tá vendo as diminuições? Agora, nós vamos continuar trabalhando com essas duas correntinhas a volta inteirinha. Até aqui, ó, a outra metade. Só que não é só uma vez, não. Você vai trabalhar essas duas correntinhas uma vez e meia, ok? Então, o comprimento da alça será uma vez e meia a largura do teu trabalho. Tá jóia? Vamos lá, então? Olhem só, então. Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Viu aqui? Aqui já deu pra ver a alça, né? Como eu não vou conseguir mostrar exatamente tudo. Ó, tá vendo aqui? Isso daqui tá sendo a minha alcinha. É isso que vai acontecer com a minha bolsinha. Aqui, gente, eu fiz 28 carreirinhas de dois pontinhos para alcançar essa altura que vocês viram ali no vídeo, tá bom? Agora, é o seguinte. É hora de começar os aumentos. Vamos lá, então? Olha só, os aumentos, eles são proporcionais às diminuições. Então, pra cada carreirinha que você diminuiu um ponto, você vai aumentar um ponto aqui também. Então, é assim, ó. Lembra que a gente fazia uma correntinha pra virar? Agora, você fará duas, ó. Viu que eu fiz duas? Vira. E nessa correntinha, ou seja, ó. Tu fez aqui a primeira, a segunda. Na segunda correntinha, tu já começa a trabalhar o ponto baixo. Aqui, você já está aumentando um pontinho, ok? Então, ó, aqui nessa carreira, eu terei três pontos. Olha aqui o meu aumento, ó. Novamente, faz dois, vira o trabalho. Aí, você vai pegar a primeira, a segunda correntinha. Você já faz um ponto baixo nela, ó lá. Aí, você trabalha normalmente os demais pontos da carreira. Então, aqui nesta carreira, ao final, eu terei quatro pontos. Vamos ver? Ó. Subi aqui, deixa eu aumentar. Ó. Novamente, eu tenho um pontinho a mais sobrando. E você vai fazer isso, carreira a carreira, até você chegar na mesma quantidade de pontos que você tinha aqui no início. Vamos lá? E você vai fazer isso, carreira a carreira, até você chegar na mesma quantidade de pontos.